Música Música Pois bem E agora eu estou aberto às perguntas, às sugestões, aos debates, à nossa consultoria coletiva, porque eu encerrei então o nosso bate-papo sobre liderança para você que, com o advento dos autores da pátria, tem se tornado um líder notório na sua cidade e, de repente, tem se sentido um pouquinho perdido. Utilize esses conselhos que eu dei hoje para você sobre os pilares que eu acredito serem fundamentais. Na minha visão, se você não acreditar desse jeito, adapte, modele, mas caminhando por aqui, certamente você vai ser um bom líder na sua cidade, no seu estado, no nosso país. Ok? Agradeço você ter participado, então, do nosso momento palestra, podemos chamar assim. Walter e Francisco, com vocês os primeiros comentários. E eles estão aí conosco? Os microfones de vocês estão desligados. Pode falar, Francisco. Tudo bem. Eu estava vendo a sua tela que ele colocou lá no WhatsApp, viu? Pois é, essa forma de influência psicológica, eu constantemente olho para a minha tela e vejo essa frase aí no WhatsApp. Existem várias ferramentas que podem alavancar a influência, não só em primeira pessoa, bem como nas pessoas que fazem parte do seu relacionamento. E a gente tem tido todo esse cuidado ao ter absorvido essas ferramentas todas e a gente tem podido praticar e a gente percebe que o feedback é verdadeiro. Esse cara aí, Walter, eu olho para a cara dele e ele dizia, é uma influência otimista incrível. Nós estamos sempre acompanhando ele e a capacidade que ele carrega de influenciar pessoas é fantástica, né? A gente tem aprendido aí e se permitido a ser influenciado pelo bem-fazejo do Walter, né? Isso tem sido muito enriquecedor. Muito legal isso, né? Eu quero continuar podendo usufruir dessa influência do Walter, do Cristiano, da Aline, do Elcio, né? A gente tem essa capacidade, eu falo para as pessoas e essa questão da influência é fundamental que eu percebo as pessoas quando elas me encontram, algumas delas já me nominam autor da pátria. Isso é fruto dessa influência, elas foram influenciadas pelo conteúdo que eu carrego até verbalmente, né? Também de autores da pátria. E aí, autor da pátria, como é que está você? Isso é um feedback da influência que a gente exerce, um comportamento que a gente carrega. Muito legal, muito legal, muito legal. Walter? É muito gostoso, né, ver o Francisco falar, porque é incrível como eu aprendo com esse cara, né? É 24 horas e eu fico observando lá dentro do WhatsApp, dentro do programa, está lá o Francisco se relacionando com todo mundo, opinando com todo mundo, ele não para um segundo, cara, não sei o que arruma tanto tempo para fazer tudo o que ele faz. E sempre com a boa vontade, né, de explicar, ensinar, que é isso que vale na vida da gente, né? É o dividir para somar, principalmente o conhecimento, né? Quando você chega assim, que nem o nível que hoje o cristiano é, ele pode estar passando conhecimento, alinhando, né, o pensamento das pessoas, né? Isso é uma ajuda importantíssima na vida de cada um. Então, tudo isso que a gente aprende em a gente ser líder, é a gente, como você disse, é a gente fazer com o exemplo do que a gente sabe, do que a gente faz, do que a gente quer para os outros, né? É uma troca constante, eu acho que na vida toda da gente, é isso. Até quando ele falou lá do autor da Pátria, eu estava ontem fazendo, assim, uma pontuação da reunião que eu vou fazer da rede de sustentabilidade com a Paulinha, e eu vou dizer para eles, eu vou dizer, olha, vocês estão vendo aqui, eu que estou falando com você, eu vou me identificar, o senhor Walter Costa, um autor da Pátria, e as pessoas vão pesquisar para saber o que é isso. É isso que eu quero, para a gente poder fazer o diferente. Quando a gente faz o que é o diferente, a gente faz a diferença. Aí que está a questão. Porque se fosse tudo fácil, tudo como está aí, a gente já conhece a regra, ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa desistindo de ir na reunião da gente, falando assim, olha, não dá para mim acreditar que eu vou mudar alguma coisa, eu estou indo lá para outro partido, porque ele vai me pagar 500 reais por mês, e eu preciso desse dinheiro, eu vou lá. Então a gente fica triste, a gente recebe isso como um tapa na cara, tanta gente boa, que podia trabalhar para fazer, mudar, e ela parece que lá no fundo ela quer que continue o mesmo. Então a gente está aí para isso. Então com esses tópicos, com esse bate-papo, com esse mini curso, mini palestra, seja lá como você queira rotular, é que faz a grande diferença. Quando a gente está participando aqui dentro, de autores da Pátria, dentro de um programa político, podendo fazer matérias, que eu fiquei até devendo na semana que passou, isso engrandece demais a gente, a gente aprende com os outros. A gente não ensina, na verdade a gente aprende. Então é imensurável a gente falar, acrescentar alguma coisa em cima do que a gente está fazendo. O caminho que a gente está seguindo é o melhor que podia ser. Eu agradeço todo dia por isso. Tudo bom? O caminho que a gente está seguindo. O caminho que a gente está seguindo.